Olá pessoal, o cantor Belo foi cobrado em uma rede social recentemente. Tudo indica que o pagodeiro deve uma grana para o jogador de futebol Denilson. A cobrança foi feita em um post do cantor Tiaguinho no Instagram. Tiaguinho fez um post para homenagear o cantor Belo por seu aniversário no último sábado, dia 22. Abre aspas, mito, uma das maiores referências de voz na minha vida e que me trata com um carinho absurdo. Parabéns, cantor Belo, que Deus abençoe cada dia mais seu talento e seu enorme coração. Parabéns. Fecha aspas, Denilson não fez rodeio em seu comentário. Abre aspas, só falta aprender a pagar quem ele deve. Fecha aspas. Um dos comentários confirmou a história, dizendo que há muito tempo Belo de fato deve a Denilson. Quando Belo fazia parte do grupo Soweto, no início de sua carreira o jogador teria investido no grupo, mas levado a um prejuízo quando o cantor decidiu largar a banda para seguir carreira solo. O post dividiu opiniões e viralizou na internet após o comentário de Denilson. Tchau. Tchau. Tchau.